Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABAMI na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, aqui é Cacabalamari aqui, seja bem-vindo a mais um canal de Rock City. Galera, nesse vídeo aqui a gente está para conferir todos os itens pintados da nova coleção, que a coleção é séries Season 1, no caso aí vê o incígio nas suas cores pintadas, também as rodinhas, as rodas, inclusive tem duas delas que tem edição especial. Vou mostrar aqui para vocês, tanto na sua versão edição especial, quanto na sua versão pintada. Também os decalques, até mesmo dos Black Markets, que é a explosão que tem versão pintada. Já aquele decalque de Black Markets, o novo que temos, ele já não tem nenhuma versão pintada. Mas, mas, espero que vocês gostem, digam aí nos comentários qual item você achou mais bonito. Então, bora aí! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.